Que bacana isso Chovendo Chovendo Bonita vista Lá a estradinha Alex fotografando nesse momento Muito bacana Show Então vamos lá no 9 Fica pretinha Nossa carruagem de fogo Muito bonita Ninguém trouxe uma caneta pra gente botar nosso nome aqui não? Parece um OVNI mesmo, olha que legal Vamos dar um rolê em Júpiter Supercadinho A construção Essa construção eu acho que é de alguém lá na terrinha Tem alguma peça aqui que abre isso ai Caralho, olha só gente, a escada E não tem como subir lá em cima É uma construção sensacional, muito bom Olha aí em cima Olha aí em cima Olha aí em cima Que ideia de jirico Ah, essa aqui acho que é com o portal do OVNI, ó Aqui ó Vamos olhar a vista que acho que vai ser bem melhor, hein Muito bom Muito bom Vocês viram lá, né Uma construção linda e maravilhosa dessa Com dinheiro público Jogado no lixo Achou? Não Tem gaveta Vamos lá Olha Mais porteiro Outro porteiro Três Três porteiro Vamos filmar os porteiros Vai continuar pra filmar aqui Olha que bonita essa, hein Olha só Olha que bonita Tem daqui pra você ver Rapaz Rapaz O tamanho do filho da aranha Exato Que bonitinho Olha lá Bonitinho Mas que ideia de... Isso aqui acho que... Isso aqui foi construído pras aranhas Pra elas ficarem penduradas comendo os insetos, né Deve ser Só que ideia de... De burro Tu sobe a escada que a gente que vai lá em cima do visual Olha só da de cara com a criança Surreal isso Bom Ai Curti aqui o visual Não tem outro admirante aqui? Olha só esse Muito bom Muito bom Daqui a pouco a gente filmar mais, né Monsanta? Isso aí Tá gostando da viagem? Bom Daqui a pouco a gente filmar mais